Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Igorizado no vídeo de hoje, eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes mesmo a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, hoje é dia 1º de junho, né, primeiro dia do mês, segunda-feira, começo de semana. Então, antes de tudo, eu quero desejar uma ótima semana e um ótimo mês pra todo mundo aí. E olhem só, o primeiro assunto que eu separei aqui é uma notícia muito bombástica. Hoje de manhã, a PSN acabou vazando o ícone, no caso, a imagem aí da próxima temporada do Fortnite. Que no caso, é essa imagem aqui. E olhem só, manos, que imagem super interessante. Ela confirma pra gente o tema da próxima temporada do jogo. Como dá pra ver na frente, mostra o ônibus de batalha, né, comum do Fortnite. Mas atrás do ônibus tem basicamente só água, tá ligado? Então, tipo assim, a galera já tava comentando muito, né, que o tema da próxima temporada ia ser água pelo mapa e tudo mais. Só que a gente não tinha 100% de certeza. Eram apenas vazamentos, né, e comentários da comunidade. Mas agora sim, né, 100% confirmado, por conta dessa imagem oficial da PSN, que o tema da próxima temporada do jogo vai ser água pelo mapa e tudo mais. E provavelmente as skins do próximo passo de batalha vão ter esse tema também. Só que aí surge aquela dúvida. Será que o mapa inteiro da próxima temporada vai estar submerso? Ou apenas alguns locais do mapa? Porque como dá pra ver nessa imagem, o ônibus está acima da água e não dá pra ver nenhuma parte da ilha do jogo. Então já tem um pessoal comentando que na próxima temporada o mapa vai estar completamente submerso, mas isso ainda não temos 100% de certeza, o que a gente sabe mesmo que o tema da próxima temporada vai ser água, né? E um detalhe muito interessante também é que dá pra ver que lá no fundo da imagem tem uma pequena ilha com três coqueiros. Eu tenho certeza, né, quando você olhou pra essa imagem, você já pensou na ilha do Bob Esponja, tá ligado? Realmente é muito parecida, mas não é a ilha do Bob Esponja. Na verdade, é uma ilha que apareceu há muito tempo atrás num curta feito pela Epic Games lá no canal oficial deles no YouTube, como dá pra ver aí no vídeo de fundo. Eu até mostrei esse vídeo ontem aqui no canal, né, que mostra o Jones e nessa pequena ilha que tem esses três coqueiros usando um sinalizador. Então, mano, já podemos ver com 100% de certeza também que na próxima temporada o sinalizador vai ser lançado no jogo. E um detalhe muito interessante desse curta também é que na caixa que o Jones e pega o sinalizador está escrito 1106. Que, manos, olhem só que coincidência. 1106 é exatamente a data do lançamento da próxima temporada, 11 de junho, tá ligado? Eu não sei se é a coincidência ou se a Epic Games realmente pensou nisso há muito tempo atrás, porque esse curta foi postado lá no canal deles há quase um ano atrás, tá ligado? Então, realmente, há muito tempo atrás eles podem ter pensado na data oficial do lançamento da temporada 3 desse capítulo 2, né? Mesmo assim, é um detalhe muito interessante também, mostrando pra gente que realmente a Epic Games pensa muito, muito à frente, né? E pra encerrar, então, esse assunto eu quero falar da própria skin do Jones que aparece nesse curta. Tipo assim, como acabei de falar, nesse curta apareceu, né, essa pequena ilha com três coqueiros, que apareceu hoje na imagem vazada pela PSN, né, tudo se encaixa. Apareceu também o sinalizador que, pelo jeito, vai ser lançado na próxima temporada, que já tinha sido comentado pelo informante anônimo, então faz muito sentido, sim, que na próxima temporada essa skin do Jones vai ser lançada no jogo. Não sabemos se vai ser lançada no próximo passe de batalha ou vai ser lançada na loja. De qualquer forma, uma parada muito importante também, quem sabe essa skin vai fazer parte do próximo passe de batalha, tá ligado? Então, realmente, a imagem vazada hoje pela Epic Games, pela PSN, na verdade, indica, sim, né, o tema oficial da próxima temporada, que vai ser água pelo mapa. Então já deixe embaixo nos comentários o que você achou desse tema, se você acha que vai ser um tema bacana pro jogo ou não, e se você acha que o mapa inteiro vai estar completamente submerso, ou apenas alguns locais do mapa. E isso ainda continua sendo um mistério, tá ligado? Como eu disse, não sabemos com 100% de certeza se o mapa inteiro vai estar submerso, ou somente alguns locais do mapa, mesmo assim, eu quero saber todas as opiniões aí de vocês. E levando em consideração que o tema da próxima temporada já foi confirmado, podemos dizer também que realmente o veículo que vai ser lançado na próxima temporada vai ser um tubarão, ou no caso, um veículo aquático no formato de tubarão. E olhem só esse post super interessante publicado lá no Reddit pelo usuário chamado Squunting Dog. Ele colocou nessa imagem uma concept que ele fez, né, baseado em vazamentos a respeito do veículo que poderia ser lançado na próxima temporada, que é um jet ski no formato de tubarão. Quer dizer, não é bem um formato de tubarão, mas tem um desenho do tubarão ali, tá ligado? E de qualquer forma, é uma ideia que eu achei simplesmente sensacional. Olhem só o que ele colocou na imagem. Que esse jet ski ia ter apenas dois espaços, né, para jogadores, no caso, dois assentos, uma pessoa ficar na frente, né, do jet ski controlando, pilotando ele, obviamente, e a outra pessoa fica no assento de trás, como dá pra ver aí na tela. Só que esse jet ski, mano, ia ter uma função muito interessante, que é a desempuxadora. Ele comentou que a pessoa que fica no assento de trás ia controlar a desempuxadora, que pode ser usada para duas coisas. Você pode usar a desempuxadora, né, para puxar itens ou pessoas durante as partidas, ou até mesmo para ficar surfando atrás do jet ski. Vocês estão ligados àquele esporte, que agora eu não lembro o nome, que você fica segurando, né, uma corda atrás de um barco, e ele vai te puxando e você fica surfando, tá ligado? Que eu acho muito da hora. Então, ele colocou essa função nesse veículo, que poderia ser lançado na próxima temporada, que você fica segurando a desempuxadora, né, surfando atrás dele. Eu achei a ideia simplesmente sensacional de verdade, e eu dei uma olhada nos comentários, a galera gostou demais dessa ideia aqui também. E não é só isso não, ele comentou também que esse jet ski ia ter a opção de boost, assim como o Quadra Jato, tá ligado? O Quadra Jato tinha aquele boost dele, né, super forte, né, que ia deixar o veículo super rápido, então, esse jet ski ia ter basicamente a mesma função também. E, sinceramente, eu gostei demais dessa ideia, e levando em consideração que tudo que aquele informante anônimo está falando chega no jogo, realmente, eu acho que na próxima temporada, um veículo no formato de tubarão vai ser lançado no Fortnite. O que o pessoal está comentando é que vai ser um submarino, tá ligado? Mas não temos 100% de certeza, pode ser realmente, que vai ser um jet ski, né, assim como essa concept aqui. Então, deixe embaixo nos comentários, se você também gostou dessa ideia aqui, ou não, de um veículo, né, que poderia ser lançado aí na próxima temporada do jogo. E se você tem outra ideia de um veículo que pode ser lançado, fica à vontade para deixar nos comentários também. E, bom, agora mudando de assunto, né, saindo aqui falando da próxima temporada, e eu quero falar sobre a loja de itens. Ontem à noite, finalmente lançou na loja as skins da Raridade Slurp, a Glupentina e também o Professor Glupácio. Essas skins já tinham sido vazadas há um bom tempo, e ontem, finalmente, né, foram lançadas no Fortnite, cada uma custa 1.500 bucks, como dá para ver na tela. E um detalhe muito interessante também, é que recentemente lançou na loja uma dança, né, que faz parte da série Ícones, a dança Tu Se Slide. E essa dança, ela contém a música, né, do Drake, que é um rapper muito conhecido, e eu achei essa dança sensacional, mas, é claro, para quem grava conteúdo no YouTube, né, faz live na Twitch, alguma coisa do tipo, tem que tomar cuidado, porque essa dança possui copyright, tá ligado? No caso, a música dela. Então, por conta disso, olhem só o que eles colocaram lá no Twitter. Olá, criadores. Com o lançamento do gesto Tu Se Slide, um lembrete é que você pode silenciar o áudio licenciado nas configurações de áudio. Então, é um aviso muito importante, tá? Se você comprou essa dança, e você faz com tudo para a internet, né, para o YouTube e tudo mais, tome cuidado para não tomar copyright, silencie esse áudio, afinal, você pode sofrer, né, com isso no futuro, beleza? E para encerrar o assunto da loja, de acordo com os leakers, no dia 3 de junho, a skin da Loser Fruit vai ser lançada no jogo. Essa skin eu já tinha mostrado no canal para vocês, ela foi vazada somente dentro do lobby, né, como dá para ver na tela. Não sabemos quantos ebugs ela vai custar, mas ela faz parte, é claro, da série ícones. Então, se você gostou dessa skin, fique ligado na loja, possivelmente, ela vai ser lançada já nos próximos dias aí no jogo, ok? E olhem só, agora eu quero falar sobre a atualização dessa semana. Bom, possivelmente, nessa semana, não vai ter nenhuma atualização no jogo, tá? E se tiver, vai ser uma atualização bem pequena somente, aí, para correções de bugs. Porque, aparentemente, de acordo com os leakers, todos os arquivos do evento ao vivo, final dessa temporada, já estão nos arquivos do jogo, só que, claro, a maior parte deles está encriptado, está protegido pela Epic Games, para não serem vazados, né? Então, tipo assim, lembrando vocês que o evento final dessa temporada, vai ser nesse sábado, dia 6 de junho, às 3 horas da tarde, no horário de Brasília, e para quem mora em Portugal, às 7 horas da noite, no horário de Lisboa. Então, todo mundo, né? Vamos começar essa semana já fazendo uma oração, pedindo para a Epic Games não adiar mais ainda essa temporada, já que na semana passada, eles adiaram a temporada mais uma semana, eu acho que eles não vão adiar mais, né? Senão a galera vai ficar totalmente revoltada. Então, acho que sim, nesse sábado, o evento finalmente vai acontecer, e hoje, estamos exatamente 10 dias do lançamento da próxima temporada, realmente, uma parada que me deixa bem empolgado e bem no hype mesmo. E por fim, Guedes, o último assunto que eu separei aqui é sobre a tempestade. Todo mundo sabe que, desde quando a máquina do Apocalipse foi ativada lá na agência, ela está modificando bastante a tempestade nas partidas, né? E olhem só, nesses últimos dias, tem um pessoal comentando que em várias partidas, o primeiro círculo aí da tempestade nem chega a aparecer no mapa. Então, pelo jeito, a máquina do Apocalipse está deixando a tempestade cada vez mais fraca, tá ligado? Então, até o final dessa temporada, até o evento final, no caso, que vai ser nesse sábado, pelo jeito, a tempestade vai ficar cada vez mais estranha aí durante as partidas. Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, o que você achou da imagem vazada hoje pela PSN, confirmando sim, né, que o tema da próxima temporada vai ser água no jogo. Então, quem sabe, boa parte do mapa vai estar submerso, ou até mesmo o mapa inteiro vai estar submerso, tá ligado? E isso a gente não sabe com 100% de certeza, mas, pelo jeito, as skins do próximo Paz de Batalha vão ter esse tema de água também. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito e também mande pra todos os seus amigos, né, pra todo mundo ficar sabendo dessa parada muito importante, confirmando o tema da próxima temporada e, quem sabe, a skin do Jones, né, que apareceu no curto que eu mostrei no vídeo pode fazer parte do próximo Paz de Batalha aí também. Então, é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, e eu fui!